Criador, abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canove. É um prazer voltar a falar com vocês. Eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Criador, vos abençoe. Trombetas. Você já ouviu falar sobre trombetas na escritura. Para que elas servem? Quais são as necessidades do uso delas? Apocalipse, alguns livros que alguns consideram novo, Velho Testamento, vamos dizer assim para você compreender. Haverá sinais, signas no céu. Sol, lua, estrelas. Já ouviu esse verso? Lucas 21, Mateus 24, já ouviu? Termos proféticos. Quais são os termos proféticos utilizados? Você não pode perder esse vídeo. Esse vídeo vai trazer clareza a termos proféticos para você. A nomenclatura utilizada dentro do contexto para você entender a referência que é feita dentro do assunto. E não com suposições e não com evidências. Colocamos aqui um comentário de um amigo que a gente respeita a jornada de todos aqui no grupo Sobrevivência, no canal Sobrevivência. O amigo fez um comentário com a gente hoje. Bateu com o vídeo e nós vamos comentar aqui, irmão, bem rapidinho. E já entrando no assunto do vídeo. O que ele escreveu para a gente, Mariane? Irmãos, no minuto 5, vocês erram a falar que quem guarda o sétimo dia, só a parte dia, usa essa palavra que diz que tarde. Mas não é por isso. Eu guardo só a parte clara por várias evidências. Irmão, respeito a sua jornada, como eu já disse. Irmão, nós não guardamos por evidência. Nós guardamos, por fato, o dia todo. Certo? Parte clara e escura. Porque o Criador ordenou. Agora, guardar 12 horas, nós não erramos no vídeo, irmão. Nós apresentamos o que está escrito. Evidências não é o nosso trabalho aqui. O nosso canal chama-se Sobrevivência. Evidências é um programa, né? Brincadeira, mas é realidade. Tem esse programa, evidências. Irmão, não tem evidência disso, irmão. Nós vamos mostrar aqui o verso que o irmão citou, que não tem evidência para guardar a parte clara como dia ciclo. Não existe isso dentro de observação de céu, de sol, de lua e de estrelas. Não tem como fazer isso. É impossível. Nós vamos mostrar nesse vídeo. O que mais que ele comentou, Mariane? O Criador chamou a parte clara a dia, fez o sol para iluminar o dia e fez separação. Não devemos chamar a parte escura de dia, comprando o dia. Jesus falou para nós trabalhar apenas a parte clara. Doze horas. Olha, irmão, não está escrito isso. Nós vamos mostrar aqui também. O que mais que ele disse, Mariane? E no mesmo minuto do seu vídeo, vocês defendem a teoria que a Terra é esférica. Isso é mais sério porque essa teoria não acredita que Deus é o Criador por vários motivos. Um deles, que quem acredita que o sol está parado e a Terra girando, não tem como provar a criação literalmente. A gente nunca falou isso. Não, irmão. Não, assiste o vídeo direito, irmão. Nós não somos globalistas. E de maneira nenhuma. Às vezes eu até uso esses termos, né? Para quem acredita na Terra globo, na Terra plana, eu uso esses termos para explicar. Ou, às vezes, para alguns alunos. Mas nós não acreditamos que o sol fica parado e é que é a Terra que gira. Nós nunca apresentamos isso aqui. Inclusive, a gente viu o minuto que você falou. E lá eu mencionei que a Terra era circular. Obviamente, ela é plana, mas ela possui um círculo. Nós acreditamos que ela é circular. Até vermos o contrário, né? E eu disse que o sol levaria 24 horas para fazer o círculo completo na Terra. O sol. Isso. O sol. Exatamente. É só voltar lá no vídeo, irmão. Volta no vídeo e veja novamente. Olha só. A Mariane fez uma observação essa semana. Eu acho que você até postou no grupo, né? Sim, eu postei. Grupo sobrevivência. Postei. A propósito, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem o nosso grupo sobrevivência no WhatsApp e no Telegram. Irmão, imagina que o Cordeiro, a quem alguns chamam de Jesus, ele não tinha relógio. Ninguém tinha naquela época. E eles não poderiam cometer uma gafe como essa em dizer que o dia possui 12 horas claras. Para todo bom observador de luseiros, de tudo que o Criador fez, o Criador fez, sabe que aqui a Mariane até colocou, né? A diferença. Como nós estamos aproximando do equinócio, nós estamos praticamente dentro do equinócio já, conforme esses registros aí. Eu peguei aí a previsão numérica de tempo daqui da minha localização, porém o horário é de Brasília, está aí. Quarta-feira, 7 do 9. Vou usar as datas gregorianas para facilitar. Quarta-feira, 7 do 9, o sol, ele apareceu no horizonte leste às 6h40 e se pôs às 18h38. Então vocês podem ver que deu exatamente 12 horas, faltando aí dois minutinhos apenas. Quinta-feira, 8 do 9, 6h40 da manhã, 18h38 da tarde. Sexta-feira, 9 do 9, 6h39 da manhã, 18h38 da tarde. E sábado, que seria hoje, né? Na verdade já foi, já deu crepúsculo, mas sábado, 10 do 9, 6h38 da manhã, 18h38 da tarde. Ou seja, hoje mesmo, 12 horas certinha. Mas nós estamos dentro da estação, estamos praticamente em transição de uma estação para outra. Claramente a gente pode ver em todos os lugares, os sinais que está apresentando na terra, nas plantas, nas estrelas, nos luseiros, nos animais, nós vemos em todos os lugares. Então, obviamente, quando o Messias mencionou 12 horas do dia, se você for ler todo o contexto, você vai ver que estava se aproximando o Peça. E o Peça na primavera. Acontece o Peça na primavera lá do Oriente, no Hemisfério Norte. Então ele mencionou, porque não é todas as estações que possuem 12 horas a parte clara do dia. Existem as estações que possuem menos horas do dia e mais horas, dependendo do solstício que tiver. E irmão, tem que entender de tradição e de tradução. Assista, nós temos um vídeo, três vídeos esclarecedores mostrando que esse hebraico apresentado hoje em dia não é o hebraico, ele é uma linguagem judaica, nós mostramos caracteres de tudo. Assista lá. Ficou grande o vídeo, porque tentamos resumir ao máximo. Foi um estudo bem longo, prolongado que nós fizemos. Não é maior do que essa observação que nós temos feito nos luseiros, mas é um estudo bem pautado. Nós colocamos referências para mais de muita referência. Então leia lá. Por quê? Porque uma palavra do grego, por exemplo, é complicado o Novo Testamento você traduzir. Mas já que o irmão citou, a gente não gosta muito de mencionar, mas já que o irmão citou e nós vamos usar aqui nesse estudo, a palavra hora ali, ela pode ser traduzida de várias formas. Olha só. Certo tempo definido ou estação fixada pela lei natural e que retarda cada ano das estações do ano, primavera, verão. Então a palavra, a tradução dela pode ser referida a tudo isso aqui que está aqui. Está certo, irmão? Então dizer que o cordeiro pôs um ponto na dúvida de alguns, que para nós não resta dúvida, de que o dia só é composto de 12 horas, o dia ciclo, isso não é verdade. Aliás, isso não é fato. Verdade é uma deusa. Isso não é fato. Entende, irmão? E aqui no Sobrevivência nós não mentimos, não. Se nós errarmos, se nós errarmos, irmão, como o irmão mencionou, a gente volta atrás, como nós fizemos já em alguns vídeos, dissemos assim, pessoal, nós erramos e tudo mais. Mas o texto é muito claro. O texto é claro e nós vamos mostrar aqui à frente. O que diz aqui em Levíticos 23, Mariana, no verso 5. No mês 1º, aos 14 do mês, entre os dois anoitecer, é a Páscoa do Criador. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ázimos do Criador. Sete dias comerei os pães ázimos. No primeiro dia... É uma das ordens. Então aqui está a ordem. E aqui está muito claro. Não precisa de subentender. Aqui, e na sua versão, João Ferreira de Almeida, ou qualquer outra, que a quem está nos vendo queira usar, você vai ver que o dia do peça se refere a ciclo claro e ciclo escuro. Entende? Entre os dois anoitecer. Tem a parte clara. É óbvio. E se está falando do anoitecer aqui, não tem como você tirar um anoitecer do outro. Gente, é muito claro isso. Não tem confusão nisso aqui. Certo? Agora, se houve um erro de tradução, se houve um paganismo aqui, e se algum dia nós descobrirmos isso, a gente vai ser o primeiro a falar aqui. Não tem dificuldade nenhuma. Mas nós estamos afirmando porque nós temos observado. Para mais de ano, aqui a Mariane tem para mais de três, quase quatro já observado. Então, eu assino embaixo porque eu confio no que ela está fazendo. Eu vejo ela fotografando todo dia, eu vejo ela todo dia vendo, eu vejo ela todo dia observando, então eu confio. Certo? E olha, eu vou colocar agora aqui um texto, considerado por muitos apócrifos, já se você não entende de tradução, de escolha de livros canônicos, assista a nossa série. Você não deve ler a Bíblia antes de ver esse vídeo. Nós temos uma série que mostra tradução, tradição e tudo mais. Você não viu, você que está nos assistindo, né? Veja, vale a pena. E esse texto que nós vamos usar aqui é do livro de Jubileus. Essa tradução que nós estamos usando é uma tradução recente dos achados de Qumran. Depois dessa tradução aqui, nós vamos mostrar uma etíope, que não diferencia. Mas a Mariane vai ler essa tradução. Recorda-te das ordens que o Criador te deu à proposta da Páscoa. Que tu faças a seu tempo no dia 14 do primeiro mês, que tu degoles o animal cordeiro, antes da tarde, para que o comam de noite, quando é a tarde do dia 15, pelo Porto Sol. Então, a tarde, no crepúsculo, exatamente, os textos, eles são, se está tudo paganizado, nós vamos encontrar. Mas, de acordo com a prática pessoal que ela precisa de acompanhar a vivência, a nossa aqui, o texto bate. Pelo? Porque esse dia é a primeira festa e a primeira Páscoa. Exatamente. Então, o texto é muito claro aqui, falando sobre o horário que começa o dia. Certo? O dia 15, por exemplo. Isso. Aqui no etíope. Lembra-se do mandamento que o Criador o mandou sobre a Páscoa? Que tu deve celebrá-lo em sua estação, no 14º dia do primeiro mês, que tu deves matá-lo antes do anoitecer. E que eles devem comê-lo à noite do 15º dia. Então, vamos lá. A partir do momento que o sol se pôr. Se eu fosse, se eu fosse observar só a parte clara, ficaria esquisito isso aqui. Eu não sei como que o pessoal agrega usar jubileus e livro de Enoque e dizer, porque tem uma galera aí e o pessoal é corajoso. Tem canal grande. É. O pessoal mostrando, né? Fica gente aborrecido. O pessoal... Não tem como tirar o texto do contexto. Aliás, o contexto do texto que seja independente da ordem aí. Não tem. e precisa de fazer observação. Aprender com outros. Falar de lua sem compreender lua. Falar de sol sem compreender sol. Falar de luseiro sem compreender luseiro. Falar de estação sem compreender estação e os sinais que ela dá. Aí não. Aí não. Com a gente não cabe. Tá, pessoal? Eu estou falando não é para o irmão que nos mandou, mas como um todo... Geral. É, para o geral, para o pessoal entender que nós não estamos falando aqui pelos cotovelos. E aí não tem ninguém brincando aqui de ser servo do altíssimo, não. Exatamente. Aqui a gente leva as coisas muito a sério. E nem fazendo especulação. Trabalho da família aqui é esse. Tá certo? É só uma observação que eu gostaria de fazer. Esse verso do jubileus aí eu já até compartilhei com algumas pessoas e algumas pessoas falam assim ah, mas aqui está falando da Páscoa. Gente, independente de qualquer época do ano aqui está dando um exemplo de que a data do dia 15 começou a anoitecer. Ok? E para quem está falando não, é porque é um livro apócrifo daqui um pouquinho eu vou mostrar na Bíblia. Eu vou ler de novo. Eles devem comê-lo à noite à noite do 15º dia. Ou seja, o Criador ele fala também que a noite faz parte de um dia círculo. Tudo bem que o dia aqui está entre colchetes e não existe, né? É um acréscimo. Mas o final da frase o final da frase diz a partir do momento que o sol se pôr. Exatamente. Ok? Então, a data do dia 15 começou ao anoitecer. Ok? A data. Então, isso serve para qualquer descanso. Isso serve para o sétimo dia. É, não dá para falar de um jeito e depois falar de outro. Isso, não. O sétimo dia. Ah, não. Porque só a Páscoa e o dia de expiação que guardamos a parte noturna. Ah, gente. Não. Se aqui está dando um exemplo de que a data começa ao crepúsculo da tarde é porque todas as datas de todo o ano dos 364 dias do ano começam assim. Ela vai ser mudada a partir do crepúsculo da tarde para começar a noite. Mariane vai fazer a leitura agora de uma pesquisa que ela fez. Uma pesquisa interessante. Nós vamos usar ela por quê? Porque o pesquisador, o historiador colocou bem algumas informações aqui e nós temos observado que são prudentes. Esse texto foi traduzido do apêndice 12 da Companion Biblia ditada em inglês por Samuel Bagster. Qualquer referência tem de ser acreditada ao tradutor e aos editores. Introdução aos sinais também. A primeira coisa que o criador mencionou foi o propósito da criação dos corpos celestiais. O texto de Gênesis capítulo 1 14 a 19 mostra que os aços foram criados não apenas para dividir o dia da noite e alumiar a terra mas foram estabelecidos como sinais signos no latim e estações para mostrar os dias e os anos e sejam eles para sinais para estações e para dias e anos. A figura de linguagem polissemia enfatiza os quatro propósitos unindo-os e que nos impele a separá-los e a considerar cada um deles separada independentemente um do outro. Sejam eles para sinais signos. O termo sinais vem do hebraico ot e de atá o que vem sinais que indicam portanto algo ou alguém que virá. Nem vos espanteis com os sinais dos céus porque com eles os gentios se atemorizam Jeremias 10 verso 2 Os que entendem os sinais são por estes esclarecidos mas os que não os entendem se atemorizam. As estrelas são enumeradas e todas elas contadas. Existem 12 sinais signos do zodíaco chamados de as estrelas em Gênesis capítulo 37 verso 9 onde das quais se prostraram diante de José a décima segunda. A palavra zodíaco quer dizer graus degraus ou passos que assinala a passagem do sol pelos céus e que corresponde os 12 meses do ano? Aqui aqui os nossos estudos são claros certo? Nós não falamos aquilo que não está escrito nós não estamos supondo então o pessoal que tem nos acompanhado no grupo sobrevivência no canal tanto no Instagram quanto no Telegram quanto no WhatsApp tem acompanhado tem percebido a clareza do trabalho o trabalho é pragmático é detalhado dia após dia certo? É assim que nós apresentamos exatamente como dentro do contexto agora para escolher ao meu ver quando começa quando termina o dia nós não nós não nós não nos entendemos capazes de fazer isso nós deixamos aquilo que o Criador fez é para mostrar o fato o que realmente acontece termina o texto Mariana as estrelas foram todas enumeradas pelo Criador conta o número das estrelas chamando-as todas pelo nome Salmo 147 verso 4 muitos dos nomes das estrelas ficaram perdidos ao longo do tempo mas cerca de 100 nomes foram preservados nos idiomas árabe e hebraico e são usados pelos astrônomos até os dias de hoje se bem que esses desconhecem o sentido dos seus nomes muitos nomes são bem conhecidos nas páginas da Bíblia ainda que a tradução seja meramente especulativa por exemplo em Jó 9 verso 9 quem fez a ursa o óreo sete estrelas e as câmeras do sul no hebraico o nome é Ash Acturo traduzido na Revisit Version como urso Khezil 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 seria Órion Khezil seria Pleides em Jó 38 de 31 a 33 ou poderás tu atar as cadeias dos sete estrelas ou soltar os laços do Órion ou fazer aparecer os signos do zodíaco ou guiar a ursa com os seus filhos sabe tu as ordenanças dos céus podes estabelecer a sua influência sobre a terra as anotações e as margens dos manuscritos chamam-nos de Masarot os doze sinais os sinais do zodíaco compare com 2 Reis 23 verso 5 os que incensavam a Baal ao sol e a lua e aos mais planetas e a todos os exércitos dos céus e aqui aparece a mesma palavra hebraica Ash Acturo com seus filhos na versão revisada como o urso com seu trenó sendo que as versões são incorretas quanto aos nomes veja Isaías 13 verso 10 porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz o sol logo nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer sua luz e Amós verso 5 capítulo 5 verso 8 procurai o que faz os sete estrelas e o Órion e o torna a densa treva em manhã e muda o dia e a noite e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra criador esses nomes os 12 sinais remontam a fundação do mundo a tradição judaica preservada por Flávio José assegura que essa astronomia bíblica teria sido inventada por Adão Sete e Enoque evidências podem ser vistas em Gênesis capítulo 11 verso 4 na torre de Babel cujo topo chegasse aos céus as palavras chegar aos céus sem dúvida referem-se aos sinais do zodíaco desenhados no topo da torre como o zodíaco no tempo de Denderá e de Esné no Egito nós nunca tem uma modinha na internet o camarada vai lá faz um vídeo o outro vai dar resposta não nós não trabalhamos aqui assim porque nós não temos que provar nada para ninguém porque já está tudo provado certo então seguidores da lua seguidores do sol seguidores das estrelas guardadores do dia 24 12 horas não importa o que cada um pensa o que importa é o que está claro o fato e o fato aqui é que o contexto de todos os luseiros que o criador fez eles convergem tudo para uma direção única olha só Mariane aqui está o sol para aqueles que estão nos vendo Mariane tem feito as observações aqui e agora nós estamos usando esses termos signos para compreender o contexto da escritura porque nós observamos já por isso nós estamos colocando ninguém aqui a gente não descobre uma coisa não nós observamos colocamos em pauta para ver se é realmente verdade ao fundo você vai ver imagens que nós colocamos aqui dentro do aplicativo que é para facilitar a sua compreensão e identificação da constelação apresentada ninguém está adorando aqui imagem nenhuma tá bom então nós temos o sol aqui entre leão e virgem essa foto aqui foi retirada no sábado às 13h19 dia 22 do 9 dia 10 do 9 de 2022 tá bom a região aqui sinope tá certo então nós tiramos essa foto aqui através do estelário pra gente observar esse contexto aqui a Mariane bem observou como é que funciona Mariane isso aqui bem rapidinho eu fiz uma pesquisa a respeito das constelações que estariam em destaque na primavera e a constelação que estaria em destaque seria a constelação de virgem ok então virgem vocês podem ver aí que ela está aproximando do sol ou seja o sol ele está leão está indo pra frente né vocês veem que o sol tá bem no pezinho do leão aí então leão ele está indo pra frente porque as estrelas elas não param também no caso o zodíaco ele está sempre se movimentando as outras constelações também mas não é o caso agora só o zodíaco então leão ele está indo pra frente no seu circuito aí virgem está se aproximando do sol ok porém a constelação que estará em destaque no sétimo mês do calendário é libra constelação de balança libra ok que ela vem logo após o sol ou seja ela persegue o sol ok e não é porque escureceu que nós não estamos vendo o sol que ele não está lá e não é porque é de dia que as estrelas também não estão lá porque exatamente essa foto aí foi tirada de dia e as constelações estão indo atrás do sol então pra entender o contexto de ciclo diário que nós temos apresentado aqui né você vai precisar de entender das constelações vai precisar de passar por toda essa jornada que nós estamos passando nós não somos os donos da verdade nós estamos aprendendo ainda mas quando nós falamos nós falamos de experiência pessoal certo e é exatamente o que nós estamos apresentando aqui nós estamos fazendo uso dessas constelações porque olha só que interessante Mariane vai fazer a leitura de Gênesis capítulo 1 verso 14 na João Ferreira de Almeida disse também o criador haja luseiros no filmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite sejam eles para sinais para estações para dias e anos hajam luseiros no céu não é sol não é lua não é só estrelas hajam luseiros esses signos esses sinais esses signos servem para separar as estações os dias e os anos eles permanecem lá e para você entender quando que começa para você onde você está pisando o dia e a noite você precisa de entender dos luseiros do firmamento o criador é muito claro não é reloginho entende? porque você vai perceber que se você for usar o relógio para você observar o dia em determinadas épocas do ano você vai perceber que o dia fica com 8 horas claras são menos 10 são menores em alguns lugares do mundo então o que dizer depende do lugar e tem dia que nem escurece tem lugar que nem escurece 6 meses do ano e tem lugar que nem aparece a luz então bora estudar pessoal para não ficar com a cabeça para lá e para cá com ventos de doutrina dentro do contexto da vulgata latina está aqui signa no verso 14 certo? são os sinais que o criador deixou dentro da septuaginta também interlinear sigins está aqui são os sinais então nós sabemos do que nós estamos falando caso não somos os donos da verdade mas a escritura ela é muito clara o que que diz Maria nós estamos aqui Lucas Lucas 21 verso 25 e haverá sinais no sol na lua e nas estrelas e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade e o mar e as ondas bramindo olha haverá signos no sol então tem que entender o contexto eu estou usando aqui os livros do novo testamento eu estou usando ele para fazer referência mas eu não posso tentar entender a profecia tirando ela do contexto então quais são os sinais do sol quando a gente lê lá em apocalipse apresentamos lá no outro vídeo que a mulher estaria com o sol sobre a cabeça vestida do sol com uma coroa de 12 estrelas na cabeça com a lua de bar dos pés então vamos entender os termos proféticos o que diz aqui Mateus Mariane 24 verso 29 até o 31 e imediatamente depois da tribulação daqueles dias o sol será escurecido a lua não dará sua luz e as estrelas cairão para longe do céu e as potências do céu serão abaladas então aparecerá no céu o sinal do filho do homem então todas as tribos da terra baterão nos peitos em pesar e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande esplendor ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta e eles ajuntarão os escolhidos os escolhidos dele para fora dos quatro ventos desde umas extremidades dos céus até outras extremidades deles não vamos entrar no mérito da profecia aqui né para aqueles que acham que ela não se cumpriu ainda lê o verso 34 lá em verdade vos digo que de modo nenhum passe essa geração até que todas essas coisas aconteçam tá então não vamos tirar o texto do contexto não você quer usar o contexto tá bom para referência vai entender de sinais tá estou falando de uma forma geral não eu usei o comentário do irmão lá em cima não estou fazendo uma crítica mas eu estou fazendo uma referência aqui a tudo que se tem apresentado na internet a todo vento de doutrina para a gente entender o que nós vamos falar agora festa de trombetas números 29 verso 1 diz o que Mariane semelhantemente terei santa convocação no sétimo mês no primeiro dia do mês nenhum trabalho a servir o fareis será para vós outros diz o sonido de trombetas porque que nós estamos falando mostramos fizemos né a Mariane montou um calendário dentro de acordo com o calendário de Enoque e porque que nós temos um marco aqui para observar e porque que nós estamos observando as constelações o sol a lua e as estrelas exatamente para não errarmos é a orientação que o criador deu e é o que nós temos feito para falar com clareza com propriedade e com fatos certo então aqui está claramente que o sétimo a convocação no sétimo mês no primeiro dia é a festividade de trombetas então para apontar esse dia eu não posso fazer um calendário e dizer ó trombetas é dia tal e começa tal horário não é de acordo com o que está escrito lê para a gente Mariane e Levíticos Levíticos capítulo 23 o verso 24 e 25 fala aos filhos de Israel dizendo no mês sétimo ao primeiro dia do mês tereis descanso um memorial com sonido de trombeta santa convocação nenhum trabalho serviu fareis mas oferecereis oferta queimada ao criador uma trombeta anunciando atenção povo é um dia para vocês descansarem é certo é um dia para descanso números 10 verso 10 semelhantemente no dia da vossa alegria e nos vossos dias solenes e nos princípios dos vossos meses também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos sobre os sacrifícios das vossas ofertas pacíficas e vos serão por memorial perante o vosso criador eu sou o vosso criador olha memorial eu quero que você entenda se você está vendo o vídeo agora e não assistiu os nossos outros vídeos nós explicamos a clareza das festividades e falamos sobre as cabeças dos meses nós já mencionamos o texto aqui não diz que são descansos a palavra certa é essa descanso não são descansos dia de alegria isso são dias para se lembrar tá bom agora as trombetas eram tocadas nesses momentos aí e nós vamos entendendo melhor os termos proféticos para compreender claramente em que outros momentos eram tocados nós temos apresentado o calendário inclusive se você não tem pode nos pedir pelo grupo do whatsapp ou no telegram se você não quiser participar do grupo quiser entrar lá só para pegar pode entrar e sair não tem crise com a gente aqui tá lá no nosso canal o grupo do telegram tem tudo que você precisa e mês de setembro do calendário gregoriano nós colocamos ao lado para não ficar dúvida tá certo então nessa quinta-feira que passou agora anterior perdão foi dia primeiro de setembro essa quinta passada foi oito sábado que terminou ao crepúsculo agora foi dia dez de setembro então nós estamos entrando aqui ó no décimo primeiro dia do mês de setembro que é equivalente ao vigésimo nono dia do sexto mês e nós vamos adentrar ao sétimo então no quarto dia da semana agora é trombeta do crepúsculo trinta e um até o dia primeiro certo um detalhe a gente coloca trinta e um aí existe muitas pessoas que questionam isso com a gente ah mas o mês só tem trinta dias que o mês só tem trinta dias que não existe trinta e um é dia de transição gente tudo bem eu entendo também dessa forma só que quando você vai contar três meses de uma estação equivale a noventa e um dias porque esse trinta e um aí equivale a a data noventa e um a contagem noventa e um e não é porque os outros e precisa e precisa ser contado isso daí eu não vou eu não vou tirar fora isso daí eu não vou contar como um dia corrente no ano porque sim são as quatro subdivisões do ano pra completar os trezentos e sessenta e quatro dias e não é porque os outros falam é porque nós observamos é porque nós estamos aqui numa área rural nós observamos as plantas os animais as constelações o sol a lua nós temos observado então quando nós estamos falando não é pra enganar ninguém ou pra rebanhar multidões pra fazer crescer o canal não muito pelo contrário o propósito do nosso trabalho aqui é outro esse é o propósito do nosso trabalho então pra nós se você acha que é outro dia se você fez um ajuste no seu calendário nós não entendemos que haja necessidade nós não vimos essa necessidade aqui nós estamos acompanhando o movimento das constelações do sol da lua e de tudo e não vimos necessidade então quarta-feira agora no quarto dia da semana é primeiro do sétimo mês na outra semana no sexto dia nós teremos um sábado duplo que vai ser então é a expiação né vai ser no sexto dia da semana e depois no dia 15 nós temos o primeiro dia de cabanas tá que tá aqui do lado esquerdo é referente de setembro 23 de setembro expiação 28 primeiro dia de cabana nós não emolamos cordeiro aqui em casa né nós nem comemos bicho desse jeito aqui morto então nós não nós estamos observando aquilo que o criador disse pra observar é uma memória ele disse que é que é vigente e nós estamos colocando em prática aqui eu espero que você tenha compreendido se você não é inscrito se inscreva deixa seu comentário se você não concorda nós respeitamos toda a jornada mas nós temos apresentado aqui no nosso canal um pouco da nossa jornada e a nossa jornada ela é pessoal é de vivência exatamente o nome do nosso canal sobre nós falamos sobre vivência tá certo? criador criador abençoe você e sua casa nós vamos ficando por aqui